Fala atiradores, tudo bem com vocês? Fazendo outro vídeo aqui Sobre a montagem da Orko 3 Bullpup Hoje a gente tem pouquíssima coisa da Bullpup Essa carabina passou por uma grande revolução Algumas melhorias que a gente fez e continua fazendo Eu achei que nós ia parar por ali Num vídeo que a gente colocou aqui Que eu comentei que se a gente mexer nessa carabina de novo Vai ser para aumentar o cilindro A gente acabou não aumentando o cilindro Ela recebeu um cano da M22 Foi uma mudança incrível no conjunto Isso foi quando a gente fez o vídeo da reguladora Pós a reguladora Então essa carabina mudou bastante Ela teve vários upgrades Vamos chamar assim A gente continua com a caixa de gatilho original Porém toda aquela troca de molas A gente está com a mola aqui bem fraquinha A gente consegue ter uma sensibilidade bem legal aqui no gatilho Ainda eu quero diminuir esse curso do gatilho aqui Porque ele está muito grande ainda para tiro de precisão Não é legal de jeito nenhum A gente continua com o bloco principal Senão a gente já teria dado outro nome para ela A gente continua com o bloco aqui Com o martelo bem aliviado Se não me engano ele está com 80 gramas A mola pode ver que essa mola aqui Ela está bem aliviada Ela chega quase a não ter tensão aqui no início Para que não ocorra o repique Para que a gente tenha um controle melhor No martelo Com relação ao curso do capsil Da válvula disparadora A gente está com o cano da M22 Então a gente jogou o conjunto aqui bem para frente Onde a válvula de enchimento Ela não está aqui agora A válvula de enchimento ela pegava no supressor Ela encostava no supressor E a gente conseguiu jogar esse conjunto para frente Porque aumentou o cano Que era 480 milímetros A gente colocou o cano da M22 Que tem 530 milímetros Então a gente ganhou 50 milímetros aqui E o que a gente fez com essa brincadeira? Colocou uma pré-câmera de 50 milímetros Ok? Que vai ajudar aí Eu acredito bastante Nos nossos disparos de slugs Encontrei um slug que ficou Perfeito para o cano da M22 Eu vou estar fazendo os vídeos aí com ele A gente já fez na verdade São os vídeos de amostragem Dos slugs De vários fabricantes Quem está atento lá Sabe o slug que eu estou falando Mas a gente vai fazer um vídeo específico Sobre esse slug Com tiros aí a longa distância Que a gente vai conseguir agora uma velocidade maior Por causa da pré-câmera E com isso a gente vai fazer agrupamentos aí De maiores distâncias Então o conjunto ficou assim Ficou bem legal Ficou muito bacana Aqui está a nossa disparadora Aqui está a nossa pré-câmera Aqui dentro está a nossa reguladora Reguladora do Zeca aí Da Da Ratsan BT65 Já está aqui dentro do conjunto E Aqui está faltando só A válvula de enchimento Para a gente terminar de montar ela aqui E montar todo esse quebra-cabeça Montar todo esse conjunto aqui Que é o conjunto da grupo 3 Do Facebook Vamos ver como é que ela vai se sair O pessoal foi preparar lá A válvula de enchimento Essa aqui Legal essa válvula aqui O fio probe Vamos montar Detalhe aí pessoal Na manutenção de PCT Tem que estar tudo sempre Muito bem limpo Isento de graxa Óleo E o único lubrificante Que a gente utiliza aqui É a graxa de silicone Só Não precisa usar muito Só algumas gotinhas Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Caixa do gatilho. Vamos lá. 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 Vamos lá.